Trato de dois assuntos de vital importância, defesa animal e meio ambiente. Isso mexe diretamente com a nossa saúde. Sou o vereador Trípoli, 45123. Sou Beto do Social, gente que gosta de gente. Sou o vereador que mais investir na saúde. Beto do Social, 45777. Vereadores com Bruno Covas Prefeito, 45.